Olá pessoal, este é mais um Domingão do Carnão, muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar nosso programa, acordar tão cedo aqui para acompanhar através das lentes do canal do Boi, mais uma conversa na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gente do céu, hoje a conversa é, pensa num negócio top de linha. Eu estou recebendo aqui o Eric Bosch, o Eric Bosch, ele é nada mais nada menos que presidente do Conselho de Administração da Capal, que é a cooperativa agropecuária Arapoti Limitada, uma das maiores cooperativas do Brasil, e ele veio aqui para trocar uma ideia conosco, para falar de cooperativismo, para falar de agricultura, enfim, para falar das coisas do campo. Eric, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carnão, viu? Bom dia, Carlão, bom dia, caros ouvintes, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês também, para contar um pouquinho da minha história e sobre a nossa cooperativa Capal. Ô Eric, deixa eu te falar, eu hoje estou diante de uma circunstância para lá de especial, né? Você, além de presidente aí do Conselho da Cooperativa, nós vamos falar muito sobre isso, sobre as iniciativas da cooperativa, sobre cooperativismo, mas eu quero antes situar o nosso público, né? Porque você, como eu falo, gosto sempre de falar, você é um POI, é um puro de origem importada, você veio da Holanda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua história de vida, da história da sua família, como é que sua família chegou, que ano foi, como é que foi tudo isso? Então, aqui a colonização da cooperativa e da cidade de Aracuti começou em 1960 e meus pais imigraram em 62. Naquela época, eu tinha dois anos de idade. Então, realmente, a gente chegou aqui e não tinha nada preparado, sabe? Era campo bruto. Inclusive, corria assim, uma brincadeira dos brasileiros já, já que moravam na nossa região, falavam assim, o que que esses joelhinhos vão fazer aqui, naquela terra pobre, só da barba de bote, sabe? Eles achavam que nós íamos morrer tudo de fome, mas graças a Deus, há muito trabalho e depois até podemos falar sobre o plantio direto e a tecnologia que a gente começou a trazer da Holanda e também de vários, que a Holanda fez uma coisa certa, sabe? Ela não mandou dinheiro para nós, mas sempre deu apoio técnico. Ela mandou técnicos para cá que deram um apoio muito grande para nós começarmos a desbravar essas terras, porque não tinha nada. E hoje, é um celeiro, esses campos que não valiam nada, hoje produzem tanto quanto as melhores terras de terra vermelha do nosso estado, aqui do Paraná. Era muito difícil. Ô, Eric, eu sou testemunha disso, eu conheço um pouco aí a região e realmente é uma região que dá, eu sempre tenho muito, eu sou um cara muito orgulhoso do Brasil, né? Eu tenho um orgulho danado do Brasil, tenho um orgulho do interior do Brasil e essa sua região aí realmente é para a gente se orgulhar imensamente. E eu tenho um orgulho, sobretudo, dessas pessoas que vieram de tão longe, que vieram de outro mundo, né? Começaram a vida aqui no Brasil. Eu queria saber, no caso de vocês, como é que foi essa chegada? Eram tempos difíceis ou vocês já vieram, de certa forma, com alguma estrutura? Como é que era? Como é que foi essa chegada de vocês aí? Então, os meus pais, eles tinham uma pequena propriedade na Holanda. E o meu pai tinha seis filhos, uma irmã e cinco meninos. E naquela época de 1960, era a auge da Guerra Fria na Europa, era o comunismo contra o capitalismo. E meu pai, ele passou a Segunda Guerra Mundial e ele falava com a minha mãe, é isto que eu não quero passar, é nunca mais uma guerra. Então, vamos embora para bem longe. E escolheram o Brasil. Quando vieram para cá, realmente a dificuldade era muito grande, não tinha nada. Até, mas teve uma coisa que, pelas outras pessoas que já estavam morando aqui, que deu uma ajuda, o que material trazer para cá. Então, meu pai já veio até, inclusive, com trator, importou, né? Da Holanda. Trator e ferramentas, arame farpado, latões de leite. Só que tem uma curiosidade. Quando ele passou por São Paulo, Santos, São Paulo, que a gente desembarcou em Santos, que éramos de navio. De Santos para São Paulo, ele foi olhando para todos os lados, ele viu, meu Deus do céu, eu não deveria ter trazido arame farpado, pregos e latões de leite. Eu deveria ter trazido dinheiro, dólares, em vez de ter mudado tudo em bens lá na Holanda, deveria ter trazido dólares. E ele sempre falou isso a vida inteira. Ele errou nisto, ele gastou seu capital em maquinário e contratores que não tinha peças sobressalentes aqui. E olhando na grande cidade de São Paulo, onde você tinha prédios de 30 andares, naquela época já, você vai trazer arame farpado da Holanda, você acha que não tinha aqui no Brasil? Tinha tudo. O que precisava era ter uma moeda forte, que não desvalorizava, porque um grande problema foi trazer o dinheiro, colocar tudo dentro da cooperativa, numa conta que não era remunerada, que não tinha. Então, a inflação foi comendo muito rápido, que eram pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com inflação. Então, a inflação foi comendo grande parte do patrimônio dos meus pais. Então, isso foi realmente um erro, né? Trazer maquinária e não trazer dinheiro, simplesmente dinheiro, para comprar aqui no Brasil o que precisava, os insumos, né? Tudo para a construção. Ele é que você falou, você, pelo que você está me falando aí, em 1960 e tal, você chegou aqui muito... Você era um menino de colo, quase. Exatamente, dois anos de idade. Nós morávamos em torno de dez quilômetros do centro da colônia. Então, assim que eu tinha cinco anos de idade, nós íamos a cavalo, todo dia de manhã cedo, a cavalo para a escola. E a tarde voltava, fazia sol ou chuva, era cinco dias por semana a cavalo, tinha um pasto perto da escola e a gente ia estudando na escola a cavalo. Olha só que maravilha! E como é que era a escola lá nesse momento? Vocês aprendiam o português ou vocês falavam holandês lá? Como é que era o ensino nessa época? Era tudo em holandês, mas tinha o bilíngue, então tinha o português tudo junto, só que a professora que ensinava o português também dominava o holandês, porque senão a gente não aprendia nada no início. Mas a gente falava em holandês, o rádio era... Escutava o rádio da Holanda. Jornais, ninguém lia aqui, não tinha jornais circulando, então os livros, revistas eram todos trazidos da Holanda. Então, nós vivemos até meados dos anos 70, até 75, a nossa vida era em holandês. Eu, inclusive, eu fui para um colégio interno em 71, eu tive que... Eu sofri, porque lá era só português. Então, eu tive que aprender realmente a língua portuguesa, comecei a aprender com 11 anos de idade, ali naquele colégio, porque aqui era tudo bilíngue, mas mais holandês. Inclusive, na cooperativa, as atas, os reuniões oficiais da cooperativa, naquela época, eram todos em holandês. Não tinha um associado brasileiro. somente em 75, que começaram a entrar os primeiros cooperados brasileiros, e começou-se a mudar a língua, né? A língua e as reuniões foram tomando formato em português. Como é que era a convivência nessa época? Vocês... Existiam muitos brasileiros aí na região? Ou era mesmo só os colonizadores que estavam aí? Como é que era a convivência com os brasileiros, se é que eles estavam aí? Então, aqui os holandeses compraram uma fazenda grande e repartiram, foi loteado. Então, o centro, o núcleo, eram todos holandeses, mas ao redor tinham muitos fazendeiros grandes ou pequenos sitiantes. E eles foram realmente observando o que nós estávamos fazendo. Como eu falei no início do programa, eles achavam que a gente ia morrer de fome. Mas, na medida que a tecnologia foi evoluindo, nós abrindo esses campos e entrando no plantio direto, eles estavam vendo que nós estávamos dando saltos, onde não se produzia nada. De repente, eram campos com ótimas produções de soja, feijão, milho, e foram procurando a cooperativa para se associarem. E aquilo foi muito bom, porque os dois lados cresceram juntos. Você tem uma feliz coincidência. Hoje, esse programa está indo ao ar hoje, domingo, dia 26 de setembro. E domingo passado, dia 19, foi o aniversário da cooperativa, não é isso? Sim. E, inclusive, o meu aniversário é dia 18 de setembro. E dia 18 de setembro, quando eu nasci, no outro dia, resolveram criar uma cooperativa, porque acharam que esse menino, um dia, vai ter um grande futuro. Agora, já que... Mas, como se diz, infelizmente, nós não podemos comemorar nada ainda do nosso aniversário. Nós damos um pouco, né? Nós não conseguimos fazer uma grande festa. São pequenos discursos. Infelizmente, por causa da pandemia, por enquanto, está tudo parado. Mas, olha, o mais importante é a gente contar e repetir essa história. E eu fico muito feliz de estar podendo ser um dos porta-vozes para contar essa história. Já teve aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, nós já tivemos aqui, o Adilson Fuga já esteve aqui falando da cooperativa. Então, o nosso programa está sempre à disposição, está sempre aberto para a gente falar desse conceito importante que é o cooperativismo. Agora, eu fico imaginando como é que era esse conceito na década de 60, né? Quando vocês implantaram esse conceito lá atrás, né? Realmente, deve parecer coisa de doido, né? Lá atrás, né, Eric? Sim. Com certeza, você pode ter... Uma coisa era assim. Os imigrantes que vieram, eles queimaram tudo o que tinha atrás. Então, era sobreviver, ninguém pensava em voltar. Eles vieram para cá para que tinha que dar certo. A família construiu um novo futuro para eles. E isso fez com que era um grupo muito unido. Sempre brincamos assim. São os três pilares do cooperativismo da Capau aqui. Era o cooperativismo, era a igreja e a escola. Sempre foi dado total apoio a esses três pilares. A escola, por exemplo, qualquer um que nem que não tinha filhos na escola ajudava a manter a escola, dada a importância da escola. E a igreja também. E a igreja, qualquer conflito que tinha, muitas vezes, inclusive, o pastor da igreja chegava e puxava a orelha de todo mundo que estava meio vermelho e bravo. Calma, pessoal. Nós estamos juntos. Nós temos que ser uma comunidade. Então, ele, realmente, o pastor, como eu sei que em muitos lugares os padres fizeram esse trabalho aqui para nós, os pastores, eles realmente mantinham a união do grupo. E isso foi primordial para dar certo. Espetacular, hein? Que história bonita demais. Eu fico com uma felicidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui na nossa conversa para mandar um abraço para o Marcos Abreu, da Employer. A Employer, que é uma empresa de recursos humanos e que é uma empresa especializada na contratação de mão de obra temporária. Eu sei que as cooperativas usam muito, grandes companhias. Então, a Employer é nosso apoiador aqui para o nosso Domingão do Carlão. e também mostrar para vocês a nossa plataforma, a AgroRevenda, que é a revista que fala tudo sobre distribuição de insumos agrícolas e veterinários nesse país. Olha, eu fico muito feliz, Eric, que você poder dividir conosco essa sua experiência. E eu queria que você falasse mais um pouquinho. Eu queria que você contasse mais uns detalhes, porque até agora você só chegou na hora que você começou em colégio, né? Então, você falou com 12... Você foi aprender português com 12 anos? Aí eu quero saber o seguinte, a sua mulher é holandesa, você tem uma família, tem filhos... Filhos, me fala um pouquinho do resto da sua vida, antes da gente falar, antes da gente entrar no tema mais propriamente da cooperativa. Então, a minha esposa, ela é também de pais holandeses, mas ela já é nascida aqui no Brasil. Então, ela domina a língua muito melhor do que eu. E nós temos três filhas, dos quais eu tenho muito orgulho. Duas já se formaram como médicas de medicina, e a mais nova, ela está no terceiro ano, não está definido ainda o que ela vai ser. E a gente torce muito que, de novo, abrem para poder mandar ela para o exterior, que as outras meninas também fizeram cursos no exterior para abrir a mente. Inclusive, eu, Carol, também quando fui jovem, por isso que eu defido muito isso, fazer programas de cursos fora, que o meu pai também me mandou para fora, quando eu tinha 18 anos, eu fiquei fora dois anos, na Holanda, nos Estados Unidos e no Canadá. Sempre em negócios ligados ao agrobusiness. Aquilo abriu a minha mente. Então, eu sempre sugiro, quem puder mandar o seu filho fazer cursos fora do país, faça porque abre a cabeça. Sempre tem novidades aparecendo e você volta para casa com muita vontade. Mas eu sempre falo assim, eu viajei muito, tive muitas oportunidades, mas eu volto para o Brasil e eu sei que aqui estou em casa. Eu me sinto tão bem, sabe? Voltando, porque em muitos outros países parece que está tudo feito. Está tudo feito. E aqui eu sei, aqui eu posso fazer a diferença, aqui eu posso ajudar os meus colegas, os meus cooperados, o meu negócio, que tem tudo para fazer ainda no Brasil. Ô, Eric, eu sou meio romântico em relação a essa questão que você falou aí e eu queria te ouvir um pouco disso. Eu sei que você, pelo que você acabou de falar, tem muito orgulho do país que te acolheu. Eu acho que você deve, vamos dizer assim, ter duas, dupla nacionalidade. Você é um brasileiro. Se não for brasileiro no documento, é um brasileiro de coração, tenho certeza disso. E o que eu queria te perguntar é assim, eu ando muito pelo Brasil. Obviamente que nessa sua região é uma região que hoje, eu diria que não tem muita diferença de nada do primeiro mundo. A região onde você está é realmente uma região hoje privilegiada, muito em função do trabalho de vocês. Mas se a gente vai aí para o Cerrado e vai para outros cantos do Brasil, a gente vê que ainda há muita coisa. Na verdade, há quase tudo por fazer. E eu queria te perguntar, o fato de estar quase tudo por fazer, não é um sinal de que nós vamos ficar ainda muito ricos? Porque se tem tudo por fazer, com certeza a gente vai crescer muito ainda, né, Eric? Eu acredito muito no potencial do nosso Brasil. Mas muito mesmo. E a gente percebe que nem na nossa região aqui, da Cabal, vamos dizer, dos Campos Gerais, as produções de leite nossas, as produções de soja, de milho, batem em qualquer país do mundo. Nós temos igual, produção de leite, inclusive, nós produzimos mais por hectare aqui do que na Holanda. Porque na Holanda tem o inverno, então eles não conseguem produzir tanto quanto nós. Nós produzimos alimento para o gado verão e inverno. A nossa produção por hectare é muito maior do que na Holanda. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo olha para o Brasil, brinca, fala sobre, ah, vocês estão desmatando, vocês estão fazendo isto. E eu sempre falo assim, pessoal, olham bem para o próprio umbigo. Por exemplo, na Holanda, onde eu conheço muito bem, lá eles desmataram tudo e eles estão plantando praticamente dentro dos canais de água que tem lá. Não tem, não tem floresta. Quando veio, esses tempos atrás, veio um jornalista fazer um programa aqui comigo e eu mostrei a minha própria fazenda. Falei, olha, como que nós fazemos as coisas. Ela falou, parabéns, e eu vou ser um porta-voz, o que eu vou poder fazer por vocês, porque eu não preciso inventar nada, eu só posso mostrar a realidade. E eu falei, eu não sou o único. Dentro das nossas cooperativas aqui, muitas vezes, lógico, sempre alguém que está desrespeitando as regras ou as leis, mas a grande maioria está fazendo um serviço muito bem. E nós, como cooperativas, nós estamos dando total apoio para essas pessoas. Reciclagem, defensivos, agrícolas, tudo. Ninguém joga nada fora. 99% ou 100% volta para ser reciclado. Acho que nós estamos de parabéns. Eu tenho certeza. Erick, para a gente fechar essa etapa aqui, falando bastante de você, eu acho isso, as pessoas adoram isso, e adoram quando pessoas compartilham a sua história. Como é que é? Você tem hoje essa propriedade. Você é agricultor, você planta, você também mexe com leite. Como é que é? Me fala um pouquinho da sua propriedade. Como é que ela é? Como é que é o tamanho dela? De novo, o meu pai sempre falava, uma cadeira é forte quando tem vários pés embaixo. Então, eu tenho vários setores. Eu tenho uma propriedade de leite, onde produzimos em torno de 4.300 litros de leite dia. E tenho duas propriedades com suínos, suínocultura. Uma granja de ciclo completo, de 180 criadeiras, e uma outra granja com 420 criadeiras, onde eu forneço leitões para a nossa cooperativa. Então, é um UPL, Unidade Produtora de Leitões. E, além disso, eu tenho em torno de 330 hectares de agricultura, onde eu planto soja, milho, feijão, trigo, aveia, todos esses produtos. E tudo na forma de plantio direto. Já há 20 anos que eu não mexo mais na terra. Que maravilha, viu? Que coisa linda. Escuta, eu perdi até o fôlego aqui de tanta atividade que você tem. E eu queria saber, olhando aqui os números da cooperativa, eu acho que até tinha comentado isso com a Dilso na outra entrevista. Falando especificamente, por exemplo, de leite, o nível, a quantidade de leite produzido por fazenda, por vaca, por a média de leite, é muito alta. Vocês são muito caprichosos, né? Eu vejo que vocês produzem aí 12 milhões de litros de leite por mês com apenas 320 cooperados. Então, é uma média extraordinária, né, Eric? É uma média muito boa mesmo. E comparando esses produtores a nível Brasil, eles vão olhar para nós, nossa, são só grandes produtores. E realmente são grandes produtores. E a produção média por vaca também é muito alta. Na minha fazenda, eu tenho, o meu rebanho produz 33 litros dia. Mas nós temos produtores chegando a 40, que fazem três ordeinhas dia e buscam o máximo. Eu, particularmente, já não sei. Eu, particularmente, eu prefiro os 32, 33, que eu acho, muitas vezes, que esses sete litros a mais é só barulho, como falo. É muito bonito, mas eu tenho dúvidas se aquilo tudo se transforma em resultado mesmo. Eu tenho dúvida. Pois é, mas, olha, é importante... A dúvida é que faz sempre a gente se movimentar. E quando a gente tem alguém que produz, eventualmente, mais do que a gente, eu acho que tem um benchmark aí super importante entre os associados. E eu acho que isso é um ponto alto da cooperativa, né? Porque você fala assim, ah, eu estou produzindo X, mas tem o meu vizinho que está produzindo X mais um tanto. Eu vou lá ver o que está... Como é que eu posso chegar naquele número lá, né? Ou não é, Eric? Perfeito. É isso que a nossa assistência técnica da cooperativa faz. Nós fazemos esse benchmarking com todo o grupo e nós só não colocamos os nomes na frente, quem é quem, mas daí se olha realmente os números, só que sempre para você afirmar que não está se ganhando mais ou está se ganhando menos, aí você tem que abrir as coisas particulares que não são só os insumos da cooperativa, daí teria que ser salário, aqueles outros custos que é difícil de você mensurar, né? Mas você falou certinho, é benchmarking. Eric, deixa eu te falar, vamos lá. A gente já falou bastante aí do seu negócio, eu quero que você me convide quando essa pandemia passar, eu quero visitar a sua fazenda, eu quero conhecer essa região novamente, com mais profundidade ainda, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder estar conhecendo, estar podendo ver em loco tudo isso que nós estamos falando aqui. E agora eu queria que você falasse um pouquinho desse modelo, né? As cooperativas, elas se modernizaram, eu acho que aí para trás vocês devem ter passado muitos perrengues, né? E aprenderam que precisava profissionalizar as coisas, né? E esse modelo hoje da Capal me parece que é o modelo que está sendo, vamos dizer assim, vitorioso, o modelo onde se tem uma, vamos dizer assim, um conselho que dá as linhas estratégicas e tem uma diretoria executiva para executar isso à risca. É mais ou menos isso, Eric? É isso mesmo. E eu sempre falo assim, eu nunca tenho vergonha do passado. A nossa cooperativa estava quebrada, praticamente quebrada. Isso em 1995, mais ou menos, né? Falando em número redondo. Naquela época, tiveram as pessoas que estavam à frente da diretoria, tiveram a coragem de dar um passo para trás e buscamos no mercado profissionais para salvar a nossa cooperativa. E eu não esqueço nunca, eu estava presente, cinco anos depois que eu já estava dentro da diretoria da cooperativa, o nosso CEO, que é inclusive o Adilson, naquela época já, ele trouxe para todos nós assim, pessoal, eu acho que para que vocês me contrataram, eu consegui, porque a cooperativa está novamente no azul e inclusive estamos tendo um milhão de reais que vocês podem escolher aonde investir. Naquele momento, todos nós ficamos calados e a gente percebeu que nós deveríamos sim, é continuar com esse modelo e continuar com a Adilson. Então, naquele momento, falamos a Adilson, o teu serviço não acabou. Nós vamos lançar mais um desafio para você, nós queremos manter essa diferença, um conselho executivo e um conselho diretivo administrativo e lançamos um desafio para ele. Naquele momento, ele então colocou o primeiro plano estratégico da cooperativa. Foi buscar em todos os nossos cooperados para ouvir o que esses cooperados teriam. Vocês vão investir no quê? Em suínos, aves naquela época, agricultura, leite. Então, cada produtor fez uma enquete e falou assim, não, é isto que eu quero fazer. E em cima daqueles números, foi feito, então, um grande planejamento executivo e fomos indo, porque ali já notava-se que frangos não eram o nosso método. E realmente paramos com frango. Mas leite era algo que a grande maioria queria continuar. E a agricultura também. E assim fomos indo, até hoje. É um case, como diz aí no mercado financeiro, é um case de turnaround super famoso, super de sucesso, né, Eric? Super, super. Até eu, quando começo a falar, talvez vocês percebem comigo, a emoção volta, porque quando você está arrebentado, quebrado e consegue dar a volta por cima, não porque as outras pessoas te deram dinheiro, ou nada, não, por puro, puro trabalho, né? Você só tem, nós só temos a agradecer o Adilson e a equipe que tomaram esse projeto e fizeram a cooperativa como está. Muito bom. Eric, nessa época que o Adilson, nessa época que você está se referindo aí, você já estava na cooperativa, você é o presidente do conselho, desde quando? Eu entrei na cooperativa em 1999, e em 99 que o Adilson trouxe para nós, a cooperativa está sanada, e o meu trabalho termina. E naquele momento falamos. Então, eu fiquei três anos como conselheiro na cooperativa, depois eu fiquei três mandatos como vice-presidente, e em 2011 eu assumi como presidente, e estou agora indo no meu quarto mandato. Escuta, a cooperativa, como você diz, deve ser muito, um orgulho muito grande para você, de uma cooperativa que estava efetivamente na lona, nos anos 90, e a gente está falando aí em pouco mais de 20 anos, ou em 20 anos vocês recuperaram totalmente as finanças, enfim, e mais do que as finanças, quando você tem uma empresa ou uma cooperativa que dá lucro, que distribui dividendos, isso melhora a autoestima do associado, tudo, eu imagino que entra-se num círculo virtuoso muito grande, e hoje vocês podem apresentar esse círculo virtuoso em números, eu queria que você falasse um pouquinho que tamanho que tem hoje a cooperativa, quantos associados são, me fala um pouquinho das áreas de atuação aí da cooperativa. Então, hoje nós estamos, naquela época que a gente estava quebrando, nós tínhamos 160 cooperados, hoje nós estamos com, eu vou falar num redondo, nós estamos em torno de 3.400 associados, esparramados no estado de São Paulo e Paraná. Nós temos vários entrepostos já no estado de São Paulo, onde muita gente falava assim, mas o que vocês vão fazer em São Paulo, ali o cooperativismo não vai, e eu falo assim, nós temos muito orgulho de estar em São Paulo, que as nossas filiais que estão ali estão indo muito bem, o pessoal, eles seriam se identificar com o nosso modelo de cooperativismo, e não tem problema nenhum, porque queira ou não queira no estado de São Paulo, é locomotiva do Brasil, então ter nossa perna ali dentro do estado de São Paulo, é de muito orgulho para nós. Nós estamos hoje com em torno de 160 mil hectares de agricultura, e o faturamento hoje, nesses primeiros oito meses, já passou de 2 bilhões. Estamos indo muito bem, este ano o orçamento era de, para esses oito meses, era em torno de 1 bilhão e 300 e poucos milhões, então estamos superando em 50% o nosso orçamento. está correndo muito bem, às vezes eu penso, como? Não que a gente fique com vergonha, mas graças a Deus, o nosso negócio está indo muito bem, mas nós sabemos que no Brasil tem setores, principalmente setores de prestação de serviços, hotelaria, muitos que estão sofrendo demais, e aí você pensa, caramba, nós estamos indo tão bem, e outros estão quase que quebrando, isso deixa a gente triste. Eu sempre falo assim, cada um tem que fazer a sua parte, se você consegue ajudar alguém, uma pizzaria, por exemplo, ajuda essa pizzaria, vá, compra, não podemos ir lá, mas manda vir a pizza, ajuda, acho que essa parte social, nós temos que continuar fazendo, porque o Brasil não pode ser só um ramo muito bem, não, todos têm que estar indo muito bem. e funcionários, nós estamos hoje com 967 funcionários na cooperativa, estamos expandindo, crescendo muito bem mesmo. Mas esses 967 funcionários, até você falou em funcionário, eu lembrei aqui do nosso apoiador, aqui da Employer, lá do nosso amigo Marcos Abreu, que o negócio deles é fornecer mão de obra temporária, vocês devem usar muito isso aí, né? Sim, também, sempre nós temos épocas de safra, onde realmente temos um período em que admitimos muitas pessoas, e depois, infelizmente, tem que admitir que aquilo é ciclo, é ciclo de safra. Mas sempre é muito interessante, porque dentro daquele pessoal que se admite, durante um período, você extrai os melhores novamente, sempre tem pessoas se destacando, e essas pessoas, vamos usar dentro do nosso grupo. Olha, eu estou muito feliz aqui de conversar com você aqui, viu, Eric? Esse programa, eu sou um privilegiado, Deus me deu esse privilégio de poder dar voz para notícias boas, né? Esse programa aqui é um programa que só tem notícia boa, mesmo quando a notícia é ruim, que estava quebrando, que não sei o quê, tem uma história de reversão aí, que acaba entrando nesse, que eu chamei de círculo virtuoso, né? Vocês, inclusive, dobraram aqui o ano passado, de 2020 para 2019, vocês praticamente multiplicaram por dois, um pouquinho mais de dois, as sobras aí, os dividendos para os associados, está todo mundo rindo à toa aí, né? Sim, fico muito feliz, e eu já tenho as notícias boas, são que, novamente, nós já estamos com o resultado deste ano passando quase 85 milhões de novo já. Então, tudo indica que vai ser um ano muito bom novamente para a nossa cooperativa. Rapaz, você, você deu notícia boa demais aqui, porque se o ano passado, o resultado foi 113, eu tenho até um número aqui, 113, 914 milhões, o resultado de 2020. Esse ano, nós estamos aqui no mês de aniversário, hoje é dia 26 de setembro, ainda falta quatro meses para acabar o ano, e ele já está falando que o resultado está em 85. Vai ser melhor que o ano passado, então, hein, Eric? Teoricamente, sim, viu? Porque, inclusive, o ano passado, o plantio atrasou bastante por causa da seca. E hoje, como eu falei no início, eu estou muito feliz com as chuvas que caíram, e nós já estamos iniciando o plantio de trigo na fazenda. Então, este ano, tudo está adiantando quase um mês e meio. Isso faz com que o faturamento da cooperativa se antecipa. Todos os tratos culturais que iriam para janeiro, fevereiro, já vão começar a acontecer agora em novembro e dezembro. Olha, para a gente, infelizmente, viu, Eric, o nosso tempo aqui já esgotou, nós estamos aqui nos descontos já. E para não falar que nós não falamos de investimento, né? Porque a cooperativa, pelo que eu saiba, a Caval, além de distribuir os dividendos, ela faz muitos investimentos e, nesse momento, está levando a cabo aí um programa de investimentos bem robustos, né? Sim, nós estamos investindo... Bom, os números, eu gostaria de não falar no momento. Não gostaria de falar em números. Mas nós estamos investindo em quase todas as unidades nossas da cooperativa. Porque nós tivemos um pouquinho de dificuldade de fazer com que tudo está subindo demais os custos. Então, para você começar os investimentos, qualquer um, qualquer pessoa que está assistindo o nosso programa hoje, o programa, ele sabe que quem está investindo está caindo de costas como está subindo os preços. O que era para ser 500 reais, hoje você paga mil reais. Está uma... É coisa de doido como está subindo tudo. Então, por isso que eu prefiro não falar muito em números de investimentos hoje. Maravilha. Mas o importante é que está fazendo investimento e quem investe, com certeza, investe porque sabe que no futuro vai colher. Isso é muito importante. Eu acho que o agricultor é, sobretudo, um otimista, uma pessoa que acredita no país, que acredita no agronegócio. Tenho certeza que esse é o lema aí da sua cooperativa, né, Eric? Com certeza. E além de investirmos na nossa própria cooperativa, nós também temos investido bastante na intercooperação, que é algo que começamos nosso grupo, a Unión, juntamente com mais duas cooperativas, com a Castrolanda e a Frigia, as cooperativas holandeses, mas hoje nós estamos fazendo intercooperação maior. Nós temos uma indústria, com a água, uma indústria de fertilizantes, onde já tem nove cooperativas juntos. E, inclusive, agora começou um grande projeto numa maltaria na região aqui de Ponta Grossa, onde tem seis cooperativas juntos. Então, a intercooperação é algo que vai dar, de novo, um grande passo de investimentos na nossa região. E, novamente, sempre temos em vista, não a grandeza da cooperativa, sempre, tudo o que a Capal faz é para os seus cooperados. Se o cooperado não é ajudado com tal investimento, nós não fazemos, não fazemos pela grandeza de números da cooperativa. Tem que ter o cooperado, que é o início e é o fim da nossa cooperativa. É para ele que fazemos todo o trabalho. O Eric, e é para vocês, como cooperados aí, é para vocês, agricultores do Brasil, para vocês que criam gado no Brasil, para vocês, produtores de leite, para todos vocês, é que é feito esse programa Fala Carnão. E aqui a gente gosta muito de mostrar notícia boa. Como eu sempre falo, o nosso copo aqui está sempre meio cheio, ele nunca está meio vazio. O nosso copo aqui é de otimismo e de acreditamos imensamente no agronegócio brasileiro. Acreditamos no presente e acreditamos especialmente no futuro. O Eric, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Eu sei que você está no meio aí do plantio já e eu gostaria muito, fico muito honrado de ter tido a sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Obrigado e eu desejo sucesso ao seu trabalho e também a todos os colegas que estão nos ouvindo, que vamos ter um belo ano e eu acredito também plenamente no futuro, nosso aqui, regionalmente, e do Brasil também. Maravilha, gente! Então, esse foi mais um Domingão do Carlão. Eu queria mostrar aqui, de novo, a revista Agro Revenda, a plataforma de informação da distribuição agro. Também agradecer o pessoal lá da Employer pelo apoio que nos dá para a realização desse programa e dizer para vocês que o programa Domingão do Carlão volta domingo que vem e domingo que vem eu vou entrevistar aqui a Conceição Guimarães que é diretora de Recursos Humanos da UPL do Brasil. Uma entrevista top de linha que eu convido vocês para não perderem de jeito nenhum. Ô, Eric, muito obrigado mais uma vez, viu? E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e principalmente faça como o pessoal lá da Capal. Eu tenho certeza que eles vão espalhar essa notícia, essa matéria, esse programa para todo mundo. Vai ou não vai, Eric? Vai, vai. Com certeza. Porque esse teu programa é incentivador. Ele traz uma energia positiva. Muito obrigado, gente. É isso aí. Este foi mais um Domingão do Carlão. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Muito obrigado pela sua audiência. se você está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Domingo que vem tem a Conceição Guimarães aqui no programa. E é o seguinte, você também acompanha o nosso programa Fala Carlão todos os dias aqui pelas lentes do Canal do Boi e também em todas as nossas redes sociais. Eric, muito obrigado, muito agradecido e sucesso para vocês, sucesso para a Capal. Obrigado. Fui. Fala Carlão 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 Legenda Adriana Zanotto